Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com DICE Legacy, já terminamos o episódio passado entrando nesse inverno aqui que agora estamos, eu dei uma ida pra frente aqui no jogo aqui, que eu quero, estou finalizando aqui a extração aqui dessa pedra aqui, que eu quero construir um centro da cidade ali na frente, talvez até um pouco mais pra frente depois, pra gente começar a pensar já nas nossas defesas já, tem alguns dados ali parados, eu estou aproveitando pra evoluir os dados dos comerciantes, atualmente o meu dado de comerciante ele está aqui com 3 ali de comércio, tá vendo? 3 de comércio, 3 ali, os dados enquanto eles estão são dessa forma aqui, eles só vão até 4, tá, o poder deles, só vai até 4, tá, pra eles irem até mais de 4 eu vou mostrar já já aqui nesse episódio ainda, calma aí, vou fazer mais comida aqui, esse cara aqui vai extrair mais pedra aqui, vamos dar um giro aqui, nossa, quanto explorador, vamos pegar esse aqui pra tentar ir buscar erva, esse aqui vem pra cá pra continuar a cordialidade com esses caras, ó, o dado aqui que tem 3 de comércio agora, eu coloco ele aqui, ó, e vendo as duas cervejas vocês vão ver o meu ouro pra quanto vai, acabou minha cerveja, oh caramba, acabou minha cerveja vamos produzir mais cerveja, é aqui na cervejaria, aí boa, mais extração, pode pegar essa madeira aqui deixa eu ver aqui que eu vou fazer com esse dado aqui, vamos dar comida pra ele esse trabalhador aqui deixa do jeito que tá, o monge voltou como monge e eu tô sem cerveja por enquanto mas eu já vou produzir, tá, vamos separar essa espada aqui, deixa ela aqui e puxa esse dado aqui de volta que é, a gente dá um giro aqui, aí beleza, mais 2 de extração, e quanto tempo vai extrair aqui? 3 é, eu acho que ele consegue extrair tudo por causa do bônus, né, porque eu tenho o bônus já de pesquisa aqui congelou meu, filho da mãe, pior que eu quero vender a cerveja, né, pra ter mais ouro mas eu não preciso não de ouro no momento, faço o seguinte, vamos puxar os dados aqui deixa sem vender cerveja por enquanto, que eu quero descongelar o meu dado, né descongela esse dado aqui, e esse cara aqui, ele serviria, vamos começar a orar aqui junto com esses caras aqui, já tá em amizade já, né, eu acho que já vai sair daqui daqui e a gente pode continuar então vamos, vamos aumentar pra 4 então, né, tá com 3, vamos aumentar pra 4, apesar que eu acabei de perder 1, né, de fazendo isso, eu acabei de perder 1 um bando de guerreiros se aproximou do nosso posto, trazendo carne e uma bebida fermentada estranha eles se sentaram perto de nós e ficaram quietos pela maior parte do tempo então o mais velho dentre eles falou todos nós fizemos essas coisas, não somos diferentes mas vocês são diferentes de alguma forma mais tarde, 2 guerreiros deles deixaram sacos perto do nosso posto, sem dizer nada, e foram embora dentro deles encontramos suprimentos valiosos, 1 de comida, 2 de ferro e 1 cervejinha, muito bom ó, vamos produzir cerveja aqui em alta quantidade, ó, seria interessante talvez até fazer mais uma cervejaria, né vamos lá, em vez da cervejaria, vamos pra manipulação, ainda não liberei a forja, mas eu tenho a pesquisa pra isso, né, eu acho vamos lá para manipulação e liberar a forja a próxima pesquisa da forja, a forja produz dados combinados mais poderosos, tá, mas não quer dizer que eles são que eles vão ter alguma característica diferente, né, eles vão ser mais poderosos em termos de força, né só que quando você faz experimentos com a forja, você tem chance de dar algumas habilidades pros dados quando a gente chegar lá, vocês vão ver, peraí, vamos continuar a extração extrai mais um pouco aqui, tá chegando um ataque, não tem problema vem pra cá, e cadê o outro? vem pra cá tá, só foi um ok, vamos pegar mais erva com esse cara girou os dados oh, tá faltando livro, né vamos fazer mais... pô, não tem nenhum dado aqui zoado aqui hum, por que esse dado tá parado aqui? ai, caramba, não alimentei ele aí, beleza eu tenho agora duas cervejas pra vender? tenho, mas eu quero vender? não sei, não sei vamos alimentar esse monge aqui, que ele já tá no osso guarda essa espada e gira opa, três de extração ó, limpou aqui, até que enfim, né vamos lá eu posso fazer a forja, mas eu quero primeiro aumentar o meu alcance quanto mais pra frente você for, mais fortes vão vir os ataques, tá? tenham isso em mente eu tô... pedra 32, preciso de mais madeira pega essa madeira aqui, beleza eu vou... depois eu vou colocar um posto de coleta bem aqui, ó um posto de coleta pra pegar erva tá vendo? tem bastante árvore aqui em volta interessante isso aqui, bem legal isso aqui não vou pegar essas árvores aqui não aqui eu vou fazer o meu posto de coleta então, vai vender cerveja? não vamos girar mais exploradores vamos lá, vamos tentar ir atrás de mais ervas só tenho sete um dado de produção dupla pra fazer cerveja dobrada e outro de pesquisa até que enfim vamos lá, produzir nossa forja manipulação forja, onde que eu ponho a forja? eu posso colocar perto de qualquer um desses centros aqui vamos colocar aqui na frente aqui perto desse outro aqui, ó que a gente já tá usando ok temos duas espadas na mão já vou utilizar essa aqui não machucou descongela o dado que tá congelado faz mais cerveja se der tem um monge na mão guarda essa espada? não, tenho duas espadas guardadas mais exploração girou opa, um trabalhador aqui um construtor, na verdade, né? e mais um de exploração girou mais um explorador ok, beleza três aqui vamos pegar madeira, né? tô precisando de madeira mais madeira aqui e mais madeira aqui e giro o dado opa, mais extração mais madeira aqui agora eu vou arregaçar na madeira os caras tão congelando aí, mano tá faltando cerveja pegar aqui e colocar aqui temos um ponto de pesquisa só porque os cidadãos estão tem que organizar um festival mas eu preciso de cerveja pra isso pegar mais madeira aqui tem que tirar essa madeira daqui, ó eu tô vacilando, ó tem que tirar essa madeira daqui não tem mais por que essa madeira tá aqui mais um construtor show de bola e vamos tirar essa madeira daqui agora aí, produção dobrada a gente podia melhorar uns dados aí de produção, né? com os dados verdes vamos fazer eu tenho comida pra isso? tenho vamos fazer mais um dado de cidadão e vou começar a diminuir os aldeões os aldeões já não precisam mais estar felizes, não a extração agora tá sendo feita pelos comerciantes mesmo não tem por que eu manter os aldeões felizes fazer mais comida aqui já que esse dado tá parado fabricou a cerveja? fabricou tem uma cerveja só quem eu vou pôr? eu vou pôr o meu melhor dado aqui, né? opa, fiz besteira aqui tira esse aqui eita, congelando tudo aí, esse aqui que eu quero produção dobrada eu falei que ia fazer outra cervejaria e não fiz, né? vou fazer talvez outra cervejaria aqui, ó outra cervejaria aqui nenhum construtor muito bom explora lá pra gente ver mais o mapa vamos continuar pegando pedra a extração é muito rápida com os comerciantes vocês tão vendo, né? o tanto de recurso que eu tô pegando por causa dos comerciantes talvez eu não tenha mais guerreiros, hein? pra ficar segurando ataque assim um atrás do outro tem que tomar cuidado vamos lá chegou a hora da gente eu fiz a forja já ainda não consegui, né? falta um dado ali de construtor vamos melhorar esse cara meus dados tão congelando tudo, mano meu Deus do céu tem cerveja pra descongelar eu preciso descongelar os verdinhos caramba, eu coloquei o cara pra descongelar apertei o botão errado vai lá, monja não tem cerveja pra você mas fica aí de guarda nada de construtor eu posso vender cerveja mas eu não quero melhora esse cara aqui que tá gastando demais opa, dois construtores boa vem pra cá e constrói aqui vamos dar dois de ouro aqui e fazer aqui aqui já pode ser um militar já aqui já é mais mais do que o meio do mapa, né? não, vou fazer um militar aqui, ó aqui em cima aqui, então já vamos providenciar mais um salão distrital aqui, ó já põe o construtor lá produção dobrada pra cerveja congelou meio mundo agora, hein? girou os dados mais extração pode extrair pedra bateria e pedra aqui, ó quero extrair aqui, ó esse meio porque eu vou construir uma cabana pra pegar ervas aqui e tudo ok, estamos com quase tudo congelado mais um construtor que vai ficar aqui a gente vai começar a mexer com a parte do então, eu não vou conseguir segurar esse cara, né? porque eu não tenho dados pra segurar esse cara vai sair dois dados daqui se um deles for combatente beleza se não deu ruim ó, esse dado aqui ele tem quatro de comércio ele tá com a bolsinha com quatro de comércio mas não adianta comércio pra nós agora não vai fazer muita diferença só espero que ele não quebre o centro cívico ali de uma vez, né? os dados aqui saem antes, saem congelou muito rápido meus dados sai fora, mano os cara tá apelando aí tá, tem pesquisas pra isso, tá? se você olhar aqui acho que é no civil onde que é? não, é na religião aqui, ó proteção contra congelamento ó, reduz a probabilidade de congelar em 15% e depois na era 3 reduz mais 15% tá, então tem todas essas pesquisas eu vou pesquisar a era 3 já então já que eu tenho bastante recurso limba aí e a era 4 fica faltando 12 de ferro fica faltando 4 na verdade, né? eu acho que eu já vou pegar de uma vez já, viu? não posso pesquisar nada porque eu não tenho a galera pra pra fazer esse trampo aí, né? 2, 1 girou 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 eita, não veio espada ih, rapaz, não veio espada não veio espada esse aqui construtor, né? vem pra cá tá, pra gente conseguir realmente destruiu, ó destruiu o meu centro filha da mãe, mano eu tinha um monte de espadinha guardada, né? olha que os caras congelaram foi congelando, congelando, congelando quando eu fui ver já foi ó, trabalhador eu tenho um trabalhador que pode pôr aqui agora veio a espada que legal guardo ela aprimoro ela né? porque pode vir um ataque duplo e aí vai me lascar mas vamos aprimorar essa espada aqui então tá quase acabando o inverno dá até pra segurar aí, né? eu dei um não vou dizer que eu dei azar mas congelou rápido demais meus dados a produção que eu tinha de cerveja não chegou nem perto de segurar eu cheguei a mandar fazer outra cervejaria mas eu não construí né? meus dados congelaram muito rápido foi congelando um atrás do outro vai acabar já o inverno vamos só acelerar o jogo aí ó três de ataque agora minha espada tem tá? meu dado de espada tem três de ataque girou é um dado de extração não vai adiantar nada outro de extração também nada um de produção nada também eu quero de construção opa na hora virei aqui a espada de novo cadê o cara? segura vai lá agora esse dado aqui tem três de ataque então pode vir até um exército triplo que ele vai conseguir segurar aí o construtor vamos lá tá acabando o inverno acelera rapaz olha isso girou aí descongelou ativei a habilidade? como assim? não valia com o dado congelado é que teve uma atualização no jogo lembra aquele bug que eu comentei com vocês no primeiro episódio já não tem mais já corrigiram já corrigiram ó câmera de aprimoramento empodera um lado aleatório e adicional isso aqui é muito bom isso aqui é muito bom isso aqui acesse as reservas obtei imediatamente dois de comida dois de ouro dois de ferro dois de cerveja não isso aqui pra nós não importa incentivos fiscais dados mercenários não irão embora quando estiverem com o ferimento ah isso aqui é importante os dados dos mercenários quando a gente chegar lá neles se eles se ferirem eles já correm mas essa daqui é muito boa empoderam um lado todas as que são muito boas vem com a cera né acho que eu já comentei com vocês vem com esse carimbinho aqui da cera aqui tá então muito bom já deixamos os aldeões felizes essa galera pode tudo trabalhar de novo então vai produz cerveja aí volta a produzir conhecimento né que tá parado o meu conhecimento olha o tanto de construtor agora joguinho bom hein tem ninguém pra explorar ok vamos exploração aqui lógico que tem presta atenção pedra pedra madeira aqui mais uma exploração e eu tenho que colher isso aqui explorar aqui ataque único só segurar beleza e aqui a gente vai aí boa produção vários dados de produção aí vai pondo por aqui girou encontramos um pequeno acampamento o povo de lá veste trajes requintados porém gastos eles parecem ter muitos bens materiais nosso explorador alega que seria possível estabelecer comércio com eles ok interessante interessante são esses caras aqui pra gente estabelecer comércio com eles tem que construir mas antes vamos dar uma verificada aqui nesses locais aqui em volta que tem né tem mais coisa pra gente explorar olha lá uma estranha cidade além da névoa existe uma cidade bastante estranha suas construções estão apodrecidas e parecem poder desabar a qualquer momento seus habitantes são vistos vagando sem rumo pelas ruas esse horrendo lugar deve ser a origem dos ataques aí da onde tá vindo os ataques já descobrimos tá vamos extrair aqui mais pedra extrair mais ferro né pra upar pra última e aqui na frente aqui eu vou construir a cidade foi construída ao redor de um porto um dos nossos batedores relata que indivíduos altos e encapuzados se reúnem com frequência lá dentro sejam quais forem suas intenções está claro que eles não vão parar de atacar os outros precisam ser detidos a qualquer custo os outros são eles tá até com letra maiúscula que são como eles são chamados tá é lost né os outros entendido seguro o ataque beleza vamos construir o nosso primeiro edifício militar eu queria era pesquisar academia militar na verdade como é que tá minha pesquisa aqui puxa de volta esse dado esse dado eu esqueci de colocar mais um de trigo aqui vamos dar uma girada ver se vem aí pesquisa boa nice agora estão felizes vão produzir mais um de pesquisa né vamos explorar aqui interessante seria empoderar o lado de pesquisa aqui né pra ir buscar isso aqui mas eu vou mandar ele assim mesmo cadê o ataque segura o cara lá mais extração de ferro aqui parece se tratar das ruínas de um velho templo agora coberto de plantas e ervas daninhas ele passa a impressão de que pode desabar a qualquer minuto mas pode haver algo de valor lá dentro vamos entrar chance média ó tá vendo é o dadinho vermelho ó pimba após a entrada um longo corredor que leva um altar decrépto resquícios de diversas estátuas de mármore e antiguidades preciosas repousam no chão dois de ervas e um de ouro interessante a minha chance é baixa mas como eu não fiz a outra né no outro episódio essa aqui eu vou tentar seguir em frente só pra só pra gente ver se a chance é baixa mesmo ok conseguimos entrar ocultada sob a terra encontram-se relíquias valiosas e uma escultura de mármore representando uma figura materna a estátua foi desgastada pelo passar do tempo mas sua presença é reconfortante de alguma forma três de ouro e um de ervas mais né tá somando intrigante ok uma luz fraca pode ser vislumbrada no final do corredor incrivelmente ainda restam velas acesas que iluminam aparenta ser uma catacumba o que aparenta ser uma catacumba uma porta de pedra gigantesca está semiaberta a chance de sucesso é baixa eu já coletei até agora três de erva e quatro de ouro se eu falhar eu vou perder isso aqui tem problema não eu tenho bastante ouro erva eu consigo pegar vamos seguir em frente deu ruim o mármore precioso o ouro valioso e talvez ainda algo mais tudo perdido as paredes estão desabando seria por ganância por um erro de cálculo não importa agora só importa sair daqui com vida o tesouro foi perdido correr tá e o meu dado vem machucado né não esqueça que o dado vem machucado pra mão ou não não machucou não ou machucou não ele tá ele tá abençoado ainda por cima do dado não 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 tá abençoado não ele tá machucado ele tá envenenado não é envenenado a palavra tem que fazer aqui o templo ainda nem pesquisei o templo mas eu acho que dá pra curar ele aqui também não dá deixa eu ver não aqui é só ferido ele tá envenenado olha lá doente perde durabilidade ao longo do tempo propaga o efeito ao ser utilizado com outros dados dá lá dá pra curar assim na farmácia tá safe mais gente aqui vamos lá eu falei que ia construir agora eu tenho a pesquisa vamos lá militar eu quero pesquisar isso aqui academia militar por que que eu vou pesquisar academia militar porque ela pode converter qualquer dado em soldado tá a a a caserna ela converte o dado de aldeão gastando dois de ferro em soldado essa aqui converte direto ela não ou usa recurso não lembro acho que é porque eu tinha recurso peraí vamos saber agora que eu já acabei de esquecer veja militar academia militar lá na frente aqui trabalhadores girou tem mais trabalhador não continua a pesquisa esses caras aqui já tão zoado põe eles pra comer vai comer vai comer tem um de produção aqui eu tô parando de produzir cerveja toda hora né depois fico reclamando girou nossa quanta extração olha o ataque vindo ali pelo cantinho pode extrair aqui né eu tenho que extrair isso aqui essa daqui que eu quero construir uma cabana de extração de erva aqui ó vai dar muito bom se eu construir ela aqui mais extração por aqui e vamos girar até via espada uma espadinha boa mais um livro pra continuar as pesquisas preciso de outra espada mais uma espada aqui com 11 beleza segurei o ataque ali vou colocar esses caras pra comer vamos fazer mais cidadãos né porque agora os dados amarelos eles já começam já não tem muita necessidade ó os dois se machucaram ó como a erva vai quando tem combate já tô com 6 de erva já só girou 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 caramba não vem nenhum trabalhador vai pegando comida aí aí boa construtor né trabalhador é construtor o trabalhador seria as engrenagens né o cara que produz ok tá machucado vira cidadão também pegou 2 de ouro daqui muito bom ó a demora que é quando sai o ataque lá de cima eu posso pegar esse ataque em qualquer ponto tá eu posso parar ele aqui se eu quiser eu não preciso esperar ele entrar na minha área de alcance não vamos lá que vai terminar a pesquisa show já põe aqui já gira os caras mais uma pesquisa produz cerveja ok deve ter terminado lá cadê 8 segundos ainda pra gente poder fazer o explorador explorador não o soldado que é a última classe que falta né um vamos dar comida pra esse cara que ele tá zoado girou mais um livro deixa o livro aqui do lado depois eu uso vamos ver se já dá pra fazer aqui o cara já dá ó ó lá tá vendo ó ele já começa a produção do soldado na hora não preciso colocar ferro aqui pra ele pôr o soldado mais produção muito bom girou ó veio uma espada muito bom aí sim ó parou um ataque vai sair meu primeiro soldado já já aí vai criar aqui ó a aba de soldados aqui em cima ó ó lá e eu já vou fazer mais um né porque esses caras aqui eles são responsáveis agora pela segurança ó já tá vindo mais um ataque ó ele veio com algum dado veio empoderado não veio nenhum lado empoderado dele vamos tentar empoderar esse soldado pra ele ficar mais forte é conhecimento conhecimento põe pra cá conhecimento põe pra cá extração tem que extrair aqui ó que eu quero colocar aqui um lugar pra extrair ervas e girou ó não veio nenhum dos lados que eu preciso vem aqui e vem aqui aqui a gente vai fazer o nosso salão de né a a parte dos soldados vai ser aqui né então vamos fazer mais um soldado né pode ver que eu tô acabando com os aldeões ó não tô não tô mais mantendo aldeões na tela isso é até um perigo porque eu teria que fazer um asilo porque eu não coloquei pra colocar qualquer dado nas casas eu tô vacilando aqui hein tem que voltar pra asilo só pra fazer isso é complicado mais um soldado põe aqui ou segura esse ataque não acho que vai vir um duplo aqui ó não veio extração ok continua extraindo aí o que der mais um livro já vai acabar aqui a pesquisa põe outro aqui ó tenho set de conhecimento agora militar eu posso fazer a pesquisa das ameias pra aumentar o alcance da torre vou fazer agora tá os dados novos de soldados obtidos na academia militar possuem um de poder extra em uma parte aleatória né então deveria ter feito isso aqui antes de fazer os soldados ó vacilei eu tava com a pesquisa e não fiz né desbloquear catapulto isso aqui é pra destruir os acampamentos e estruturas próximas né vamos lá manipulação experimentos voluntários civil esse aqui a padaria cura 75% da vida tá é mais 4 então é a primeira ele já vem com restaurando 25% aí essa primeira pesquisa faz a gente restaurar 50% metade e essa daqui 75% ó da padaria vou fazer agora deixa eu ver hum o bônus de eficiência do salão distrital aumenta em 1 se eu fizer isso aqui vou ficar mais rápido praticamente na tela inteira e na produção aqui produzir mais comida não é interessante coleta os carrinhos de mina pra aumentar mais ainda a produção vamos se preparar então pros combates vai reduz a taxa de durabilidade não cadê reduz a probabilidade de se ferir em combate em 15% aqui ó esse aqui fechar cadê os caras passaram aqui passaram dá o giro vamos vender essa cerveja dá o giro veio de novo esse aqui é pra fazer incursão tá esses aqui pra atirar com a catapulta caramba quanto livro quanto livro põe aqui põe aqui põe aqui e dá pra pôr em algum outro lugar põe aqui e gira ó o próximo ataque vindo caramba não tá vindo a espada dobrada ó os soldados eles também constroem tá esses construíram alguma coisa não não pera aí cancela putz não era pra fazer o centro cívico aqui mano cacete extrai pode extrair aqui aqui e aqui tá difícil de vir os soldados aí decente hein tá vamos lá vamos começar a construção das nossas torres de defesa agora põe uma aqui preciso extrair mais ferro vem pra cá terminou a pesquisa terminou aí boa preciso de construtores boa e pra fazer outra torre eu preciso de mais ferro já tá indo buscar o ferro temos que curar esses caras aqui eu vou construir aqui como eu falei a cabana do arborista aqui ó pra pegar mais ainda a torre tá quase pronta eles tão vindo sempre pelo mesmo lado essa torre aqui ela vai pegar acho que até aqui ó que eu fiz a pesquisa de aumentar a área dela acho que ela pega até aqui essa torre vamos ver será que dá tempo de eles passarem girou 3 de comércio vamos ver o que eu posso vender aqui ferro putz vender já põe pra extrair mais ferro ah não pegou eles filha da mãe ok girou mais uma espada vem pra cá cara eu vou ter que dar upgrade nas minhas espadas mesmo não é possível um negócio desse ó o ouro como vem vocês tão vendo que agora os ataques é um atrás do outro por isso que eu tô indo atrás das torres tá a ideia das torres é exatamente essa é segurar essa essa loucura aí de ataque aí um atrás do outro ó esse aqui veio melhorado hein esse aqui veio com dois ó vamos ver se ele vai passar na área da torre ó ele não passa os soldados vão segurar ele ó se liga ó tá vendo aí eu não preciso ficar pondo o soldado lá o tempo inteiro por que tem que fazer soldado então Marcelo surpresa surpresa logo mais vocês vão ver eu tomei um susto quando eu vi eu tomei um susto vocês não tem noção vamos lá um aqui só vamos colocar esse cara aqui pra recuperar a vida que ele tá só o osso e vamos empoderar já esse dado aqui já aí eu nem terminei de construir minha forja ainda vamos fazer ela já logo agora que eu tô com defesas aqui eu já não preciso eita veio com quatro só porque eu falei tem pesquisa pra isso tem quanto falta aqui nossa 24 12 tá vamos extrair mais material que eu quero fazer essa pesquisa aqui logo aumenta o alcance da torre mais um e aí ela vai pegar a tela toda do jeito que a gente tá ali e esse aqui ó aumenta a força da torre tá as torres elas agem elas somam tá o ataque delas elas elas se fortificam então tipo se as torres tiver se o cara passar dentro do ataque de três torres ele vai sofrer o ataque referente às três torres tá então aqui eu vou precisar de quatro oito não é isso mesmo quatro oito eu precisar de oito pelo menos de pesquisa aqui ó então vamos armazenar recursos pra gente deixar a torre no máximo já tá então vamos lá vinte e quatro doze e doze preciso só coletar agora tá quando ele entrar na área da torre aqui ele vai perder referente ao que a torre consegue tirar dele de ataque tá que eu acho que é dois atualmente ele vai ficar com dois deixa eu ver se é isso mesmo ó quatro três não a torre tá dando um só de ataque coloca um aqui extrai mais madeira ó minha espada agora tem quatro de ataque essa aqui ó e quando ele saiu da área da torre ele perdeu né a característica né é ficou com quatro agora vamos dar girada aí ó dado de quatro de ataque ó já seguro de uma vez vamos dar uma empoderada nos dados não vamos continuar extraindo madeira cadê a madeira aqui essa madeira aqui eu posso extrair tá não dá pra construir aqui ainda esses dados de produção aqui eu deveria estar fazendo mais cerveja e não tô aqui pesquisa mais trigo você vai comer que você tá zoado girou ó veio um trabalhador mas eu quero curar o meu dado e eu não tenho erva não adianta nada eu tá com esse dado aqui tá não adianta nada ficar com esse dado assim que eu posso perder ele no próximo ataque então não é legal não vamos lá preciso só continuar extraindo então vamos extrair mais um pouco de madeira vem pra cá girou mais um trabalhador e aqui eu começo a pegar erva de volta eu parei de pegar erva vem pra cá esse cara aqui que me dava erva só que aí eu acabei com todas as chances dele de pegar erva aqui em volta que eu tirei todas as florestas ó quatro de ataque de novo a gente tem que fazer essa torre aqui aumentar o poder na verdade eu posso fazer mais uma torre aqui ó e aí eu vou ter vai vai somando né vem pra cá girou e vem pra cá e a gente segura esses caras ali nenhum dado se machucou no processo mais madeira ou não? agora é mais pedra pedra e ferro tá dos dois continua a pesquisa girou zero erva nossa quanta pesquisa meu Deus do céu vai comer eu não vou usar esse aqui agora esse soldado aqui precisa comer mas antes dele comer ele tem que tentar segurar esse ataque aqui que veio com dois eu coloco ele aqui e quando ele entrar na área da torre eles tiram esse cara daqui guardo a pesquisa não nem precisa mais só girar dados de extração vamos pegar mais ferro fazer mais cerveja e fazer mais comida não não tô precisando de comida não vamos só dar comida pra esses soldados aqui que eles estão começando a ficar muito fracos enquanto não veio outro ataque como é que tá a extração de ferro aí que vai dar bastante girou veio o dado de trabalhador filha da mãe dado de comércio veio o dado de espada já vamos alimentar ele aqui porque ele tá no osso dois dados de comércio filha da mãe você vem pra cá girou espada não adianta eu quero dados de exploração ó três de ataque e eu não quero perder o dado aqui mano eu tô arriscado se eu colocar esse cara aqui eu posso perder ele e eu já empoderei ele não vou arriscar não passou 12 de ferro vamos colocar aqui mais pesquisa vai comer você girou caramba eu até consigo segurar esses caras aqui mas será que vale a pena eu tô arriscando muito vou perder isso aqui vou perder quer ver falei filha da mãe tá vamos continuar a extração de pedra filha da mãe só porque a torre não tá pronta eu dar comida pra esses caras aqui que estão zoados já continuar extraindo pedra extração de pedra aqui empoderar esse cara aqui é agora vai né porque o outro eu perdi chegou o inverno de novo caramba não tá vindo o lado de exploração dos meus dados agora que eu percebi vamos lá o conselho sentinelas torres dentro de distrito de soldado fornecem mais um de ataque em dobro né mais um de força esse aqui é muito bom esse aqui vai dobrar o ataque das nossas torres e elas que vão segurar todos os ataques então é esse aqui mesmo vou nem ler os outros agora eu acabei de dobrar a força das minhas torres né quanto falta pra fazer a última pesquisa aqui ainda falta um de ferro tá vou colocar os pesquisadores aqui pra pesquisar girou aí exploração até que enfim pegar erva perdi um dado com 4 né com o lado dele com 4 por puro vacilo aí eu tô sem erva pra dar upgrade no cara mas agora a gente vai pegar umas ervas ali certeza pesquisa a última aqui militar aí a luneta aumenta o alcance da torre e aumenta o ataque da torre aí ó agora tá dobrado o ataque das minhas torres né então ela tinha 1 de ataque agora ela tem 2 e aí agora ela tem 4 de ataque total a torre então se eu fizer mais uma torre aqui acho que eu não tenho material não, não tenho pedra e nem madeira nossa detonei tem que focar na 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 exploração na 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 extração agora né mais cerveja vamos fazer a pesquisa aqui de congelamento pronto diminui em 30% a chance de congelar agora agora vai ficar um pouco melhor aí a situação já gastei todos os pontos que eu tinha já pra garantir né porque a outra já foi difícil já vamos ver quantas ervas vai puxar aqui pra nós uma filha da mãe tá vai pra câmara de aprimoramento essa erva e vamos aprimorar girou esses dados aqui eles já estão todos aprimorados eu terminei a forja terminei pô tá vamos lá eu vou fazer mais um dado de comerciante ou não é porque eu quero unir dois dados mas eles já estão bem fortes já esses meus dados aqui ó e se eu não me engano o buff não permanece tá eu vou unir esse aqui com esse aqui que tá mais fraco um pouco mas vamos lá vamos unir esses dois aqui pra gente finalizar esse episódio utilizando a forja né fazendo a união dos dados ali ó 25 segundos tá o comerciante tá vendendo trigo então vamos vender já girou continua a produção de cerveja continua a produção de comida dá pra ter feito dobrada aqui a produção de comida vacilei temos mais construtores e a gente vai focar em fazer mais uma torre precisa de 6 de madeira e 10 de pedra ó o comerciante foi sacrificado no experimento cadê pô não consegui mostrar pra vocês ali droga mas ó como é que voltou o dado tá vendo ele voltou com a e caramba deixei o monge lá todo esse tempo esqueci ó era pra ter aumentado aqui as características ó lá o dado agora ele voltou com um ferro em volta dele tá vendo ó lá ele tem um ferro em volta e agora ele consegue upar esse dado aqui até 8 de poder né então depois que você funde dois dados você consegue melhorar ele até 8 de poder então agora a gente tem 5 de poder nesse dado aqui ó a gente consegue derrubar uma floresta rapidinho com ele e a gente pode empoderar ele até 8 só que ele veio com um detalhe né ele veio com o parvo ali então isso quer dizer que ele não pode mais ser diretamente melhorado dá pra tirar essa característica? dá dá talvez no próximo episódio eu consigo mostrar pra vocês mas dá pra tirar sim só tem um problema aqui né eu não consigo produzir mais dados amarelos era pra ter deixado dois guardados pra ficar produzindo mais dados que eu precisasse então pra fazer isso eu tenho que construir um asilo pra tirar um dado desse aqui e transformar ele num dado mais num dado aldeão de volta né pra gente tirar deles a característica e transformar ele num dado amarelo de novo tá a única maneira de você produzir aldeão é pegando aquela pesquisa que eu não lembra que eu comentei lá no primeiro episódio que era muito boa que era de poder colocar qualquer dado na casa então a gente poderia usar qualquer dado agora pra produzir dados dados amarelos tá se você não faz aquela pesquisa aí lascou aí agora eu só consigo produzir dado amarelo com dado amarelo tá não tem jeito vamos guardar esse cara aqui que ele tá bem forte o que eu posso fazer aqui na frente aqui fazer dá pra fazer mais uma torre já não falta pedra dá um giro pegar mais erva extração de pedra mais pesquisa certo e o que mais aqui produção de cerveja e produção de comida o monge não o monge gira e espera ele vir o monge de novo os caras estão ficando com fome já põe esse aqui também pra comer girou exploração já tá explorando lá pra pegar erva aí o monge põe aqui e melhora as características aqui com o cara bom beleza dá uma pausa aqui avançamos temos aqui nossas torres eu preciso construir essa outra aqui é que eu fiquei focado em outra coisa mas agora se eu fizer mais uma torre aqui no meio a gente segura praticamente todos os ataques aí a gente consegue focar só na economia beleza finalizar esse episódio por aqui temos todas as classes entre aspas uma eu deletei e não era pra ter deletado era pra ter deixado dois dados guardados aqui amarelo um em cada casa pra quando a gente fosse fazendo mais dados lá na frente porque é um dado vai consumindo o outro né mas foi um vacilo aí beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio já avistamos já os inimigos os outros tem que chegar até aqui pra destruir valeu valeu tchau 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 tchau